Flexão de quadril deitado com corda. Estou demonstrando a execução correta e depois eu vou explicar. Aqui eu estou dando com a caneleira, porque não tem corda aqui na academia. E antes feito do que perfeito, né? Queria deixar esse exercício pronto. Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma corda, porque assim, ó. Isso aqui é uma corda muito pequena, muito curta. Então é só para quem tem muita flexibilidade. Quanto menos flexibilidade você tiver, mais longa precisa ser a sua corda. O ideal é que seja, pode ser até uma toalha de rosto. Às vezes a de rosto para algumas pessoas vai ficar curta. Mas o legal é que seja algo que não ceda. Não ceda, tipo um elástico, tá? O elástico não é muito ideal para você fazer exercício. É algo firme. E aí o que você vai fazer? Vai deixar a ponta do seu pé apontada para cima. Corpo reto, olhando para cima. Todo encostadinho, todo tranquilo. E o que a gente quer fazer? A gente quer trazer essa perna para cá, ó. Com o joelho bem esticado e puxando a pontinha do pé. Então você vai passar a corda aqui no meio do seu pé. Passar a corda imaginária, tá vendo? E aí com a corda, você vai puxar. Vai puxar. E aí se tiver segundos, você vai segurar. Se tiver tempo, repetições, aí você vai solta um pouquinho, puxa até o limite. Solta um pouquinho, puxa até o limite. Que aí, aqui eu estou fazendo força no quadríceps, né? Porque eu não estou puxando com alguma coisa. Então eu estou fazendo força no meu músculo. Mas o ideal é que esse músculo esteja relaxado. Aqui relaxado e aqui você está fazendo força, ó. Está puxando e está só alongando aqui, sem precisar contrair o seu músculo. Fechou?